Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Hoje eu vou ensinar como saber se a internet está funcionando ou não no seu Playstation 4, no seu PS4. É muito fácil, pega o controle, coloca para cima, procura por configurações, é esse aqui, clica nele, aqui você vem em rede, clica em rede, e aqui você vem em testar conexão à internet. Clica aqui, ele vai fazer o teste sozinho e vai mostrar se a internet está funcionando ou não no seu PS4, no seu Playstation 4. Vamos aguardar um pouquinho. Olha aí, a minha internet está funcionando normal no meu PS4. ele mostrou que ela está com êxito, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixe um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais!